A fruta da escuridão me despertou E eu senti que essa ambição me dominou E fada dessa traição tudo mudou Eu era da tripulação, mas agora eu não sou Eu fui de um zero à esquerda, um yanko Já é nas minhas mãos, baby, olha bem onde eu tô Ser rei dos piratas, eu só quero topo Não sou sorriso bonito, mas amei esse tesouro Tem a maior recompensa desse jogo Almejando tudo, eu quero muito e não é por Eu sou malvado, a minha tripulação te põe no gol Eu sou rapidão e nunca vou ser mandado de novo Na tropa só tem bandidos envolvidos com a maldade Por onde faz a viga rica, o saque é na tua cidade Essa tropa dos amigos for agidos de verdade Os shucks tem dor comigo, ligou com a cicatriz na face Eu quero o poder e a ambição Quero ter tudo que eu posso dentro da minha mão Piratas do Barba Negra na função Nemo que seja reconhecido como vilão Zoro e Luffy não me enrolem pra mim O sonho das pessoas não tem fim Papo então exe como você me achou aqui Governo o mundo comigo, vem, ainda é pro meu time O tempo do Barba Branca acabou E eu vou ser o novo rei dos piratas Eu matei essa cheia, sei que isso me mudou Mas só tem essa habilidade porque ela me procurava Contempla a minha escuridão Engole tudo e causa devastação Você não pode me matar E o seu sol apagaia de qualquer maneira Porque eu sou o Barba Negra Joga esse plano em ação, movido por aqui por essa missão Pra me tornar um titibucar E se você ter a sua execução Não briga o fogo da minha missão Descendo sem fazer aquela prisão Luffy, cê pensa que cê é capaz? Acho que não Eu tô num patamar que ninguém mais pode comigo Meu lugar é no chão e eu posso te provar isso E é que o mundo inteiro sabe muito bem que eu sou perigo E eu quero almejar muito mais até do que eu prestei Eu do Arnel Gate com meu bando, eu tô aqui Cheguei na guerra pra roubar sua cura, curaram minha E não há como fugir, percebe no raqueiro Depois desse feito minha recompensa só vai subir E você vai morrer de pé, é escuro então prevalecer Pra você nem ressortar E chance de sobreviver De nível da paraméria Meu bando te fez morrer Agora meu sonho eu vou super absorvendo o seu poder Ah, 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 ah I ame, ame no me Nós tem, aguragura no me Também, duas agumanomis Ninguém, tô bem Tudo treme por aqui Tremei, se escurece por aqui Só vem o poder do meu raque Temei Contemple a minha escuridão Engole tudo e causa devastação Você não pode me matar E se eu sou a pagaia de qualquer maneira Porque eu sou o Barbarino Na tropa só tem bandido, desenvolvido com a maldade Por onde passa, viga rito, saqueando tua cidade Essa tropa dos amigos, forajidos de verdade Quando o Shucks tem dor comigo, ligou com a cicatriz na face Eu quero você e a ambição Quero ter tudo o que eu posso dentro da minha mão Piratas do Barba Negra na função Quero que seja reconhecido como vilão M-A-Gazin, M-A-O Vem com barba pra esse trem, eu te ensino na beat Eu domino o oceã e no mato eu navegando Eu cuidar em cada membro da tripulação eu fio Tem sete mares, meu nome é Temei Resistente, corta, corta, bala de canhão ou tiro Tem que ter muito mais pra bater de frente com medo Piratas, mó black, tá fama da Barbie, dia Faço o maremoto, não faço viradaria Sequência de terremoto, vai dar ronda até o dia Nenhum que termina a base, a nezinha, minha barra é messiã Quem me deram esses mares pra tripulação O cara que detém o hype dentro do Céu Quando eu ver minha recompensa, fala que tá grande Eu não vejo que as birã é o Barba, Barba Já fui um órgão na vida Já sofri demais, só que eu me mudei naquela terra sem lei Fazer grana, nunca foi o gamejei Mas ter uma família é um sonho que eu foquei Eu fiz do mar a minha nova casa Pulei no mar e eu virei pirata Peguei pela vela, eu segui minha jornada E eu comecei minha vida na água Emily, rei com o rumbão do pesado Formado por aqui do rio, a big em mão Triga dos mares, eu tava no time Seguindo e ficava aqui, eu era bom E tão bom comparado ao rei dos piratas Eu virei o homem mais forte Quando vi ele morrer É de forma com mim, uma racuma no mim Por isso agora ele tem a cura cura no mim E tá podendo o rock, chute pro cara vai garrir O pai é grande demais, mas não para de subir Que eu corto o ar Shanks não aceita suas ordens, não é melhor você se colocar no lugar A barba branca é bem melhor do que o barba negro E se eu vou te resgatar Eu entro numa guerra, que guarda o Brasil Eu tenho um intuitivo cair, muito menos a marinha Tem desencicatriz, não é lutando mentir mesmo Gigantes me temerão, porque eu sou maior ainda A carne e forte, minha chegada é muito clean E eu quando é forte, peço um patamar assim Põe de mob e dick quando encordo é terrapinha Entraga meu filho o sinal Eu causo o mar é morto, diz o nome, diz o foco Rua quebra tipo vidrozinho, a minha mão tremendo Onto eu tenho choque no solo, embarca só no subsolo Eu sou zoro, mas te saldo, vem pra entrar minha game paqueta E fingindo que eu me atrapa no topo da minha bandeira Poderoso gigante, monstro, rodou uma fortaleza Eu tô indo quando cê vir, a minha história só respeita Só se garante que um bando, só se tite não me peita, não Pensa de corte, isso é sacanagem, né? Não sei cuidar só de bala, mas ainda tinha fé Quatro, seis de canhãozada, mesmo junto da maré E se for morrer lutando, mano, que seja de pé? Eu não me curo Nem me iludam por tesouros, nem riqueza, falam mesmo beat Mas eu posso garantir que uma coisa é for real Isso é real, o whoops existe, yeah Uh, oh, 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 yeah, yeah, yeah Whoops existe, yeah Barba branca nelas, perdoar no gay, tchau De ating no caribe, boca me acaba Nesse dripper, tudo treme E eu nem fiz switch, só splash, só high, então vem Lil B Vem com barba branca, e se treme é de tsunami Beat, eu domino o oceã, e no mato é navegão Considero cada negro da tripulação, meu filho Três sete mares, meu nome é Demi Resistente contra corte, bola de cunho e tiro Tem que ter muito mais pra bater de frente com o meu Pirata mó breca, fuma da Barbie, yeah Faço maremoto, não faço viradoria Sequência de terremoto, vai da ronda, todas as vezes Nemei que treme na base, nem zemei para a mesquinha Aquele tal esses machos com a tripulação O cara que detém o hype dentro do oceã Quando eu ver minha recompensa, fala que tá grão Eu tô no peixe, gasbiranha, é o barba bran Yeah MHzinho, yeah Didino Beat, yeah Yeah, yeah, yeah Nascido na realidade, tratado como riscora na família Meu pai e os irmãos queriam minha cabeça Preso no forão sem ver a luz do dia E foi lá que eu perdi cozinhar E minha irmã me ajudou fugir Como um aprendiz eu segui no alto mar E pina pra cá e o jefe tava ali Tava preso numa ilha, yeah O velho me deu comida Só que passou vários dias, acabou o estoque e a fome batia, yeah Último teco de pão, caiu no mar Zefe tá lotado lá Moça que é toda comida, não vem me encarar Ou eu vou te assassinar Só ouro, jóia, rubi, diamante Tá cheio de ouro no pote Rebele o lixo, rola meu semblante Por que tu fez isso, tá perto da morte Olha só roubar com a vista lá A gente vai poder escapar Eu juro que nunca vou desperdiçar Minha mão é sagrada só pra cozinhar E aí O que tu fez isso, tá perto da morte O que tu fez isso, tá perto da morte